Oh, estava ansioso por sua chegada, comendador. É, eu tenho que pedir desculpas por ter, por não ter perguntado na sua casa, mas é que eu tive que sair e conhecer a região, apesar de ter sido tão bem tratado aqui. E a região é belíssima. Aceita tomar alguma coisa, um café, alguma bebida? Oi. Um momento só, por favor, comendador. Olivia! Comendador, se não se incomoda, eu gostaria que repetisse aqui para Olivia o que disse a respeito da opinião do imperador acerca de escravas brancas. É, o imperador abomina a ideia, se ele souber que o senhor Ventura tem uma dama de companhia em casa, que é uma escrava branca. Adeus, baronato. Mas posso eu mesma escrever ao imperador explicando que, na verdade, o senhor Ventura me salvou livrando de mim a minha irmã. Se ele souber que trata-se de uma moça educada, letrada, aí mesmo é que ele vai se virar contra o senhor Ventura. Ele vai ficar indignado. Mas nunca fui tão bem tratada na vida, sou tratada como uma pessoa da família, como uma filha. Adoro a dona Bárbara. Eu lamento, eu entendo a sua tristeza, entendo a preocupação do senhor Ventura, mas... uma escrava branca dentro de casa, sem título de barão. Quer dizer que sou o único empecilho ao sonho de meu senhor? Eu tenho uma... uma sugestão. Uma ideia que pode resolver a situação. Por favor, diga, comendador. Por que não alforriá-la? Alforriar o livre? Bem, eu... Resolve o problema e conquisto a honraria. Simples. É, bem... Senhor comendador, não é tão simples assim. Eu paguei por Olívia um preço muito alto. É uma escrava muito valiosa e... e depois Bárbara... Bom, Bárbara... Bárbara iria ficar furiosa. É muito afeiçoada a Olívia. O senhor entende, não é? Bom, senhora, quem sabe, eu não posso sonegar nenhuma informação, imperador. É, eu compreendo o seu interesse em ajudar... mas eu pediria que me desse um pouco mais de tempo, não é? Eu vou pensar numa outra solução. É, bem, eu não quero perder o título de barão, mas... alforriar a Olívia me parece um pouco excessivo. Eu devo encontrar um meio termo. Não, eu tenho certeza que uma solução será encontrada. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado. Deu certo. Alforriar um pouco demais, Queiroz. Mas estamos no caminho certo. Tenho certeza que com a sua ajuda eu vou conseguir me livrar desse homem... e casar com o meu Mariano. Obrigado. 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 Já viu quem está aí? O Bartolomeu. O Bartolomeu? Na missa? Nunca foi religioso. Meu sobrinho só frequenta a missa de sétimo dia. Fora isso, ele só entra numa igreja se for convidado para um casamento. Quero você minha mulher, não dama de companhia Desculpa, não me quer mais Não ouviu o comendador? Se bem quisesse, me euforreava e me empregava de outra maneira Não, não, Bárbara não vai entender Ela não sabe de nossa ligação Acha que se você for libertada, vá embora Mas você sabe que eu não conseguiria viver longe de você, não sabe? Eu sei, eu confio em você E se você fosse pra vila? Sabia, quer me ver longe Não, não, continua sendo minha Sempre serei sua, mesmo que não me queira mais Mas eu quero Na vila o Mariano vem atrás de mim Ele não acredita que queria me casar só para escapar da escravidão Não acredita que mudei Que a escravidão não me incomoda mais Quando eu protegê-la Ninguém vai tê-la antes de mim Quando eu estiver livre de Bárbara Quando eu for barão Falta tão pouco tempo Tem certeza que não vai me esquecer Mesmo depois que for barão Ainda vai me querer, só nós dois Só nós dois Deixa eu me pensar um pouco Ficar longe de você agora que me acostumei Não, não, tenho que me conservar pura Para o momento certo Em que serei sua, definitivamente Juro que não está me escondendo nada Quem ainda me quer? Juro, Liv Juro Mais do que nunca Juro Juro